salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson seja bem-vindo a mais esta oração para o seu dia deus vai te abençoar você vai começar o seu dia bem deus vai falar com você através de sua palavra nesta oração deus vai visitar você que está pensando que é fraco você que está sendo perseguido você que não tem visto soluções para a sua vida deus te visita nesta manhã deus vai falar com você nesta manhã no poder e autoridade do nome santo e poderoso do senhor jesus a palavra de deus ela quem nos edifica consola e exorta eu quero trazer uma palavra para ser refrigério para sua alma e logo em seguida eu vou orar pela sua vida e você vai ter um dia abençoado tudo vai dar certo em sua vida meu irmão minha irmã no nome santo poderoso do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua edificação que se encontra em segundo aos coríntios capítulo de número 12 versículo de número 7 que diz assim e para que me não exaltasse pelas excelências excelências das revelações foi me dado um espírito um espinho na carne a saber um mensageiro de satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar acerca do qual três vezes orei ao senhor para que se se desviasse de mim e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de cristo pelo que sinto prazer nas nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de cristo porque quando estou fraco então sou forte amém e amém a palavra do senhor ela está falando ela está dizendo que o nosso poder em cristo é aperfeiçoado nos nossos sofrimentos nas nossas fraquezas nas injúrias nos sofrimentos que nós passamos aqui nesta terra paulo ele sofria com espinho em sua carne um mensageiro de e satanás autorizado por deus trazia este espinho na carne de paulo e paulo ali não suportando aquele espinho orou por três vezes pedindo para deus livrar ele daquele espinho creio que paulo estava repreendendo aquele mensageiro repreendendo aquele mal sobre a tua vida e deus falou com ele jesus falou com ele jesus disse a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza a graça de deus o o poder de deus é aperfeiçoado em nossas vidas na fraqueza a graça de deus já basta para nós quando nós estamos fracos quando nós sofremos aqui na terra injúrias necessidades perseguições angústias por causa do nome santo e poderoso e poderoso do senhor jesus meu irmão você tem um galardão mirado em sua vida você tem algo de deus em sua vida se você está sendo perseguido se você não está aguentando o que está acontecendo em sua vida a graça de deus basta para você deus ele é poderoso em sua vida entenda entenda o poder de deus ele se aperfeiçoa na fraqueza quando você está sendo perseguido quando você está no sofrimento você ora mais você busca mais você busca mais conhecimento e ali deus aperfeiçoa o seu poder sobre a tua vida e deus ele começa a te usar deus ele começa a trabalhar em sua vida o poder de deus começa a tomar conta do seu entendimento você começa a entender a sua vida que você não depende do dinheiro que você não depende do patrão que você não depende de pessoa que você não depende de homem que você só depende de deus você só depende do espírito santo você só depende de jesus para tudo dar certo em sua vida porque o poder de deus ele se manifesta em sua vida na fraqueza quando você diz estou fraco estou abatido estou sofrendo eu não aguento mais o poder o poder de deus está se desenvolvendo em você o espírito de deus está se aperfeiçoando você está entrando em um novo estágio em sua vida você começa a entender que você não depende de nada aqui na terra mas você está na dependência do poder o poder de deus em sua vida confia em deus confia em deus confie nas promessas de deus creia na salvação creia na solução da sua vida em deus não confie em homens não confie em dinheiro não confie em nada que seja terreno mas sim confie naquilo que é do alto naquilo que é de deus para sua vida em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença esta pessoa pai que te clama esta pessoa deus que te busca pai vai passando com poder vai passando pai com teu espírito santo sobre a vida desta pessoa vai fortalecendo sendo ela no seu poder vai derramando o pai da tunção vai dando sabedoria vai dando paz para este dia que está iniciando na vida desta pessoa pai que esta manhã esta pessoa seja visitada pelo teu espírito santo que esta pessoa deus se mova no teu poder pai que o senhor vai consolando pai a vida desta pessoa nós sabemos deus que a tua graça basta para nós pai que o senhor deus vai dando sabedoria vai dando entendimento para a vida desta pessoa pai vai dando paz vai dando saúde vai dando refrigério para a alma desta pessoa Deus que o senhor deus que o senhor deus que o senhor deus que o senhor deus abençoe as finanças desta pessoa que as portas se abram para as finanças desta pessoa em nome do senhor jesus pai esta pessoa a esta pessoa deus que o senhor deus que está com sua saúde debilitada esta pessoa deus que está com sua saúde debilitada esta pessoa deus que então nesta oração desanimado pai que o senhor vai visitando ela que o senhor vai passando com teu poder que o senhor deus vai curando vai repreendendo pai toda a doença todo tipo de enfermidade na vida desta pessoa em nome do senhor jesus Pai, que o Senhor Deus visita cada pedido de oração, a cada nome apresentado aqui nos comentários, a cada pessoa Deus que precisa do refrigério, a cada pessoa Deus que precisa de libertação. Pai, que o Senhor vai passando com teu poder, que o Senhor Deus vai passando com tu unção, que o Senhor Pai tire todo o mal da vida desta pessoa, que o Senhor Deus dê paz para esta pessoa, que o Senhor Deus desate o ministério desta pessoa, que o Senhor use esta pessoa poderosamente na tua obra, que o Senhor Deus restaure a alegria, que o Senhor Deus dê um dia de paz, um dia Pai abençoado para a vida desta pessoa, que o Senhor Deus mude a história, a circunstância da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Jesus, é isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração. Deus visitou você nesta manhã. Deus te abençoou poderosamente. Você entenda que todos os problemas que nós temos nesta terra é para nós sermos fortalecidos na fé. É para nós crescermos na fé em Deus, no Espírito Santo. É para nós sermos fortes. É para nós buscarmos a Deus, para Ele trabalhar sobre as nossas vidas. em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto